Não me peça as palavras, nem baladas, nem expressões, nem alma. Abre-me o seio, deixa cair as pálpebras pesadas, e entre os seios me apertes, sem receio. Na tua boca, sob a minha, ao meio, nossas línguas se busquem desvairadas, e que os meus flancos, nus, vibrem no enleio das tuas pernas ágeis e delgadas. E em duas bocas, uma língua, unidos, nós trocaremos beijos e chamidos, sentindo o nosso sangue misturar-se. Depois, abre os teus olhos, minha amada, enterra-os bem nos meus, não digas nada. Deixa a vida, a espremir-se, sem disfarce. Num empudor de estátua ou de vencida, Coxas abertas, sem defesa, nua, ante a minha vigília, a noite e a lua. Ela agora descansa, adormecida. Dos seus mamilos, roxo-azuis, em frida, Meu olhar desce, aonde o sexo estua. Choro, e porquê, meu sonho, irreal, flutua, Sobre funduras e confins da vida. Minhas lágrimas, caem-lhe nos peitos, Enquanto o luar, a nimba, inerte, Gasta, da ternura feroz do meu amplexo. Cantam-me as veias, poemas nunca feitos, E eu pouso a boca, religiosa e casta, Sobre a flor esmagada do seu sexo.